Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia e sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu repaginei uma cadeira que ia para o lixo, deixando ela linda assim como vocês estão vendo. Quer saber como eu fiz? Me acompanhe! No caso dessa cadeira que eu estou mostrando aqui para vocês, ela já não tinha mais verniz, nem resíduo de pintura nenhuma nela. Então, eu só lavei ela com uma bucha bem grossa e com detergente neutro e deixei ela secar bem. Se você preferir, você pode estar lixando a sua peça. Eu não lixei, tá? Então, o próximo passo agora vai ser partir para a pintura. Eu usei aqui a tinta branca, acetinado branco. Eu gosto muito de usar a tinta esmalte para madeiras e metais. Ela seca muito rápido e ela não tem o cheiro muito forte. Mas você pode usar a marca que você preferir, tá? Primeiro, eu comecei passando uma de mão de tinta. O ideal é que você passe primeiro com o pincel para alcançar aqueles cantinhos mais difíceis. E depois, vai aplicando com o rolinho. E depois, vai aplicando com o rolinho. Bom, eu separei aqui, ó, uma quantidade de corda para facilitar na hora da passagem de fazer a trama, tá? E aqui, eu vou amarrar, dando um nozinho bem firme. E vou dar dois nós. Um certo aqui. E aqui, eu passo por cima, aqui para a parte de trás do assento. Aqui, eu dou a volta embaixo. Seguro, tentando deixar ela bem esticadinha. E volto com ela para cá. Como se eu estivesse formando um Vzinho aqui, tá? Nessa parte aqui, no começo, a gente tenta centralizar bem para ficar reta. Assim, assim. Passo ela por baixo e vou lá para o outro lado. Prontando, deixá-la bem esticadinha. Passo assim. Passo por cima daqui. Dou a volta do lado de lá. É só você lembrar que você sempre tem que fazer um V aqui. E aí, você não vai esquecer dessa volta, tá? Aqui, eu passo por cima. Por baixo. E dou a volta aqui, ó. Sempre fazendo o V. Aqui, eu passo por cima. Por baixo. E aqui, ó. Eu prendo ela aqui. Tá vendo que eu prendi? E vou botando uma do lado da outra. Agora, eu vou passar por aqui. E vou ir lá para frente. Lá para trás do bolo. Por cima. Por baixo. E agora, eu vou vir para cá, ó. Vou prender essa daqui. Por baixo. Dei a volta. Vou fazendo a mesma coisa. O mesmo trajeto em toda a cadeira. Aqui, eu já tenho uma, já que tá... Já fiz bastante. Faltou a corda. A gente amarra aqui, ó. E continua fazendo a mesma coisa. Então, gente. Aqui, eu só fiz mesmo para vocês verem que dá certo também fazendo com outro tipo de material mais fininho. Pode ser o macarrão que é usado para fazer a cadeira mesmo. Forração de assento de cadeiras. Que vai ficar bem legal. Outro tipo de cordinha também, tá? Eu só fiz para vocês verem que o resultado fica bem bacana. Inclusive, vou deixar uma foto aqui para você ver bem de pertinho como que vai ficando. E depois, eu resolvi fazer com a corda mais grossa. Que foi as cordas que eu recebi lá da Casa das Cordas. Que eu amei. E eu tô usando para bastante coisa. Inclusive, tem vídeos aqui no canal fazendo outros tipos de coisas também com essa mesma espessura de corda, tá? Então, eu vou deixar aí nos cards para você ver. Se você quiser assistir depois de ver esse vídeo. Então, aqui, como eu falei para vocês, eu comecei fazendo com a corda grossa. Sendo que com a corda grossa, não tem como eu dar o nó. Então, eu comecei prendendo com um preguinho mesmo. Pode ser com um grampeador de tapeceiro. Depois de preso, a gente vai começar fazendo aquele mesmo trajeto que eu comecei fazendo com a cordinha fina. Então, preste atenção para só começar na mesma posição. Já que esse aqui vai ser preso, eu prendi ele por dentro da cadeira. Dando essa volta por fora. E passando toda essa corda para o lado de trás da cadeira. E fazendo aquele Vzinho que eu falei para vocês, tá? E assim vai ser todo o trajeto até terminar. Para essa minha cadeira aqui, para esse assento. Eu usei 50 metros de corda de 8 milímetros. Que é essa espessura aqui. Então, de acordo com a espessura da corda que você for usar. Você vai precisar de mais ou menos corda para fazer o seu assento, tá? Ou material que você tiver aí. Eu não vou passar a medida aqui do meu assento. Porque vai diferenciar também a largura da madeira. Então, eu tinha muita largura para o lado de baixo. Mais ou menos uns 8 centímetros de grossura de madeira. Então, eu acabei que perdi bastante corda dando nessa volta. Mas, se a tua estrutura for bem fininha. Você provavelmente vai gastar menos corda do que eu gastei aqui. Se você fizer esse tipo de trabalho. Numa estrutura de ferro. Aquele estilo de cadeira de vergalhão. Vai gastar menos cordas. Com certeza. Porque aquela estrutura é bem fininha. E é resistente. Tá? Uma dica legal aqui. É você dividir essa corda em duas partes. Como eu fiz aqui. Toda essa corda que estava aqui. Era a metade da corda que eu usei. E depois vai fazendo a emenda. Cortando a corda com o estilete. E deixando a emenda para o lado de dentro. E continuando como se tivesse a corda inteira ainda. Fazendo aquele mesmo caminho, tá? Ó. Cortei mais um pedaço de corda. E agora, eu vou com ela como se eu estivesse para lá, né? Então, a corda continua aqui, ó. A ponta da corda está aqui. Acho que não dá para vocês verem. A ponta está aqui, ó. Da corda. Então, eu vou prender ela aqui. Para ela continuar indo para lá, tá? E volta a cadeira. Continuo como se a corda estivesse indo na mesma sequência. Então, eu vou fazer a volta dela para cá. Passou para lá. Agora, vamos fazer a corda para cá. E no final, ela vai fechando toda essa trama. E você não consegue mais passar certa quantidade de corda ali no meio. Quando vai chegando assim no final, vai ficando pior. Porque a gente tem que passar a corda aqui. Como a corda dela é mais grossa. Uma só e vem puxando. E outra coisa. Eu errei aqui. Então, tem que prestar atenção só para não fazer duas carreiras iguais, tá? Tem uma parte aqui que eu errei. Dá para perceber logo quando você está fazendo. Eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu dei uma apertada aqui. Ela acabou ficando junta demais. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? É sempre uma corda e a outra. Aqui ficou duas para baixo e duas aqui, ó. Três. Uma do lado da outra. Tá vendo? Como que fechou aqui primeiro, ó. Porque a cadeira, o quadrado, não é certinho. Mas se for certinho, ela vai fechando por igual. Aí o acabamento fica mais bonito. Eu vou dar uma batidinha aqui com a matéria, ó. Aqui na caixa. Chegando aqui no final, ó. A gente dá para perceber que ainda dá para entrar mais uma cordinha. E eu fui batendo aqui para sentar essas cordinhas que estão por cima. E empurrando, puxando, juntando com um pedacinho de pau. Eu usei uma colher de pau aqui de bambu, que é bem fininha. E você consegue dar mais um espaço para colocar mais uma corda ali no meio. E aqui no final, onde ficarem faltando as cordinhas, a gente vai só dando voltas mesmo, como vocês estão vendo aqui. Até preencher todo esse espaço. E aí, gente, para finalizar, é só prender com o preguinho, assim como eu fiz lá no início do vídeo, tá? Assim eu consigo deixá-la bem fixa. Você pode usar também o grampeador de tapeceiro. Bom, gente, o resultado não ficou perfeito, mas eu acho que ficou bem bacana. Se você tiver mais um pouquinho de cuidado, ou na segunda ou terceira vez que você fizer, cada vez vai melhorando mais um pouquinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com o seu amigo. E também me siga lá no meu Instagram, que é arroba Letícia Artes. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E beijo. Fiquem com Deus. E beijo. E beijo. E beijo. Obrigado.